de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhora presidente. Vereadora Marisol. Bom dia, presidente, colegas da mesa, colegas vereadores, a todos que estão conosco aqui hoje no plenário. Ontem nós tínhamos feito essa solicitação das pequenas comunicações, mas muitos colegas também solicitaram, então a gente acabou ficando sem tempo. Mas eu queria, e não podia ser diferente, fazer uma referência aos 50 anos do Jornal do Almoço, que foram comemorados no último dia 6 de março. E faço esse voto de congratulações porque sei, não só por ter feito parte da história do Jornal do Almoço, e ele da minha, por 10 anos pelo menos, mas porque sei da importância desse programa, e de um programa que se mantém há tanto tempo no ar, 50 anos, não é pouco, foi, a sua estreia foi em 6 de março de 72, na antiga TV Gaúcha ainda, e é um programa que sempre contou a história da nossa comunidade, de uma forma responsável, séria, mas também tratando de entretenimento, tratando de esporte, e ao longo de todo esse tempo. A minha história com o Jornal do Almoço... É só a parte, vereadora. Vamos lá. A minha estreia no Jornal do Almoço foi em 2008, ao lado do jornalista Rafael Rocha, e eu estive na RBS TV Caxias, aqui como âncora do Jornal do Almoço, para a região da Serra, falando para cerca de um milhão de telespectadores todos os meio-dia. Isso durante quase, quase 11 anos. Então, eu queria agradecer a todos, toda a equipe do Jornal do Almoço, que a gente tem, às vezes, a sensação de que é apenas o apresentador, hoje, em nível estadual, Cristina Ranzolim, e o nosso querido caxiense aqui, Marco Matos, que trabalhou conosco também, começou como estagiário na RBS TV Caxias. Mas é muito mais do que isso, né? Nós lembramos também da Shirley Paravise, claro, que hoje apresenta o Jornal do Almoço, nossa coordenadora também da RBS TV Caxias. Mas é muito mais, assim, são muitos profissionais, são repórteres, editores, produtores, cinegrafistas, técnicos, enfim, é uma equipe muito grande que há tanto tempo, né, que há 50 anos coloca esse jornal no ar. Então, uma referência à Cristina e ao Marco, como eu falei, mas também localmente à Shirley Paravise, e, de uma maneira geral, o editor-chefe hoje do Jornal do Almoço, que é o Silvio Barbizan. Tive a oportunidade de conversar com todos quando estiveram aqui conosco, mais uma vez, mostrando e valorizando a nossa região, no Jornal do Almoço Especial da Festa da Uva. O seu a parte, vereador. Obrigado pela parte, vereadora Marisol. Dizer que o Jornal do Almoço, um dos programas, se não o programa mais marcante da televisão no estado do Rio Grande do Sul, se entrarmos na maioria das casas ao meio-dia, tenho certeza que boa parte delas está acompanhando o Jornal do Almoço, que já se criou, cria-se uma rotina e um convívio já entre os apresentadores e entre a comunidade. Nós tínhamos a intenção de fazer o voto, falei com a senhora, respeitando... Tínhamos a intenção de fazer um voto, falei com a senhora, sabendo do seu histórico e de todo o trabalho que realizou nesse programa, então gostaria de me associar a esse voto de congratulações e vida longa ao nosso Jornal do Almoço. Uma parte, senhora vereadora. Obrigada, vereador Marcon. Vereadora Marisol, sou obrigado a compartilhar esse voto de parabéns que você está fazendo, porque a minha infância foi o Jornal do Almoço lá em casa. Eu me lembro como se fosse hoje a minha mãe de costas, porque a mãe sempre fica no pior lugar, querida, com o jornal nos ouvidos, que ela dizia, e a gente, eu não sei se ainda é assim hoje, hoje eu não assisto mais, mas enfim, primeiro era o bloco aqui de Caxias, e depois era o bloco lá de Porto Alegre. E eu sempre esperava os gols do Juventude, me lembro que passava a hora do esporte. E aí, é porque na época a internet não era como é, a gente tinha que aguardar o dia seguinte para rever os gols. Uma parte, vereadora. E depois tinha o comentário do Lazier Martins, do Santana, então bons tempos do Jornal do Almoço que marcaram assim, não tem como eu falar os meio-dias da minha infância, da minha juventude sem falar do Jornal do Almoço. Então, vida longa ao Jornal do Almoço, é um jornal leve, não é um jornal pesado, com sangue, e hoje em dia a gente tem muito disso na televisão, os jornais pesados, com crimes pesados, então ele refletia mais a vida do cotidiano da sociedade. Então, parabéns ao jornal que tenha mais 50 anos pela frente. Obrigado. Obrigada, vereador. Tomara que sim. Muito mais, né? Que venha sempre. Eu acho que realmente faz muito parte da nossa vida da gente calcular a nossa hora, e as pessoas que estão nos assistindo em casa também vão fazer essa referência, da gente calcular a hora das coisas pelo Jornal do Almoço, né? Se já começou, se não começou, que hora seria isso? Que bom. Vereador D'Ambroso, a sua parte. Muito interessante a valorização, ainda mais da nobre colega que fez parte das nossas vidas, né? Eu tenho uma recordação que é importante registrar. a visita dos coordenadores do mutirão de Natal da Zona Norte, onde através daquela visita nós conseguimos fazer a festa daquele ano. Faltavam ainda 50 quilos de salsicha, faltavam ainda mais uns 40 fardos refrigerantes, e a partir daquela matéria nós realizamos, então, o mutirão de Natal da Zona Norte. Então, tem muita força, tem muita força, que continue com essa força, que continue pensando no social, que continue usando toda essa audiência para ajudar mais as pessoas. Parabéns pela homenagem. Obrigada, Sra. Presidente. Vereador Felipe. Vereador Marisol, extremamente importante e relevante essa lembrança, até porque o Jornal do Almoço é uma marca, uma marca na vida de todos nós. Eu tenho certeza que muito daquilo que a gente busca de informação, e antigamente nós não tínhamos outras alternativas, né? De rede social, de internet, enfim, e era o Jornal do Almoço que era o carro-chefe, né? De nos trazer e nos informar do que acontecia, não somente no Estado, mas principalmente na nossa região, e acho que isso tem que ser valorizado, né? A importância regional do Jornal do Almoço para levar tudo aquilo que se passa nas nossas cidades. Então, quero a senhora grande representante aqui, sem dúvida nenhuma, né? Uma referência, e fez justiça por estar aqui nesse momento. Então, quero me somar a esse voto de vocês, porque o Jornal do Almoço é, sim, sem dúvida nenhuma, uma referência para todos nós, e faz parte, né? Faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e como a senhora disse, eu ia até comentar sobre isso. A gente, muitas vezes, regula o nosso horário pelo Jornal do Almoço, até porque bloco ele está passando o momento na televisão, a gente já sabe mais ou menos que horas a gente está se organizando para a tarde. Então, quero cumprimentar e me somar aos votos de vocês. Muito obrigada, vereador Felipe. Vereador Xux. Obrigado, vereadora Marisol. Eu tenho um carinho especial pela comunicação. Eu tenho um filho que é assessor de comunicação, e na maneira que eles se reúnem, eles conversam, eles sobem a notícia, e a notícia sai certinha no ERF. Não tem fake news ali, né? Então, é muito importante as notícias vinculadas à comunicação, que saia no jeito certo, no jeito que deve ser certo. Então, tenho um carinho especial por todos, pessoas que trabalham com a comunicação, e meus parabéns aí então, o Jornal do Almoço, a toda a equipe, né? E continuo trabalhando desse jeito sério, que vale a pena a gente ouvir o Jornal do Almoço, assistir também o Jornal do Almoço, e ver a notícia como deve ser a realidade. Obrigado. Eu que agradeço, não sei se aqui eu fico feliz, como quem recebe a homenagem, por ter feito parte da história ou de quem faz a homenagem, mas eu fico muito contente, assim, por saber que muito, inclusive da minha formação profissional, né? Tem uma relação com o que eu vivi lá dentro, e de tudo isso, né? Do buscar a informação correta, do trazer a informação correta, de buscar várias fontes do que a gente aprende no jornalismo, e o que a gente sem dúvida nenhuma exercita no Jornal do Almoço, a equipe toda do Jornal do Almoço, os nossos parabéns. E eu sei que eu estou quase encerrando o tempo e tem mais uma solicitação, então eu não vou explicar muito, mas eu não posso deixar de dizer que nós encaminhamos, já protocolamos também o voto de congratulações pelos 65 anos do Hospital Virvi Ramos. Eu não vou falar muito, porque eu sei que na sequência a gente vai saber muito mais dessa história, mas nós estamos aqui com o Geraldo, com o Darrigo, com a Cliciane, que legal ter vocês conosco. Parabéns por esses 65 anos, a gente sabe que uma das palavras que mais reflete, talvez, a questão do Virvi, seja o pioneirismo, pioneirismo em vários momentos. Então, parabéns por tudo que vocês representam, vocês aqui hoje representando todos os colaboradores, mas tudo que o Hospital Virvi Ramos representa para Caxias do Sul e para a comunidade regional. Muito obrigada. Obrigada. Vereador Bessan. Obrigado, vereadora Denise, acho que vai dar tempo aqui. e fazer um voto de pesar, vereadora Denise. Onde ontem faleceu o prefeito de Tupandi, José Hilário Junges, no seu quarto mandato no PTB, quarto mandato na cidade de Tupandi, é uma pessoa muito querida pela comunidade de Tupandi, e veio a falecer. Já fazia muito tempo que ele estava hospitalizado, e, infelizmente, veio a óbito. Então, gostaria aqui de propor esse voto de pesar, e que Deus conforte o coração de todos os familiares, e com certeza toda a comunidade de Tupandi. Muito obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Obrigada. Encerradas as pequenas comunicações.